Detetives da Bíblia Detetives da Bíblia, nós já estamos aqui a postos Eu já tirei aqui da nossa maleta do Detetives da Bíblia Você tem a sua aí? É, monta a sua maleta Onde você coloca todas as coisas que a gente usa pra investigar a Bíblia É, eu já tirei de dentro dela coisas que nós vamos precisar hoje Um bloco de anotações e uma caneta Tirei a lanterna e tirei também a nossa lupa É, vamos começar Lá na parábola, Jesus falou de um homem rico Então nós temos que procurar um homem rico Vamos lá, vamos começar a procurar um homem rico Esse aqui não tem cara de rico Esse aqui também não Esse daqui também não Sabe por quê? Pessoa rica é pessoa que tem muito dinheiro Vamos continuar procurando Ei gente, eu achei aqui ó Muito dinheiro, veja E com certeza pertence a esse homem aqui Então ele é o nosso homem rico Muito bem, achamos Então Jesus disse Que esse homem rico Uau Ele ia fazer uma grande viagem E ele deixou a sua riqueza O seu dinheirinho Para que? Para os seus empregados cuidarem Ele deixou com eles Para eles trabalharem Cuidarem do dinheiro dele Era uma viagem muito longa Com certeza os empregados devem ser Esses daqui Não é verdade? É E a Bíblia diz que ele distribuiu para eles o dinheiro da seguinte maneira Para o primeiro, esse daqui Ele deu um número de talento O que é esse talento? Era o dinheiro da época E agora a gente vai ter que descobrir Quanto que ele deu para o primeiro Será que tem pista ali? Vamos ver Vamos investigar Esse aqui é o primeiro Ei, tem uma pista aqui ó É, e essa pista diz bem assim ó Para saber quanto ele recebeu Resolva a operação abaixo 5 menos 3 Ah, a gente vai precisar do caderno Para fazer essa continha Você sabe fazer essa continha? 5 menos 3 É igual a? O que? Você não sabe amiguinho? Você sabe amiguinha? Já sei Vamos fazer utilizando os dedos 5 Tira 3 Fica 2 Isso mesmo 5 menos 3 Fica 2 Então esse primeiro empregado Recebeu Do Daquele homem rico Dois talentos É Que legal Vamos lá Investigar Quanto o segundo empregado recebeu? Vamos lá Temos que procurar o que? Pistas Ei Produção Mas aqui não tem pista Ah, não estou vendo Ei, aqui atrás Achei, 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 achei a pista Vou virar para vocês verem Vejam Aqui atrás tem um recadinho que diz assim ó Para saber quanto ele recebeu Conte quantos corações tem abaixo Olhe, tem alguns corações Vamos contar junto comigo? Um Dois Três Quatro Cinco Descobrimos 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 E descobrimos Que esse segundo empregado Recebeu lá do seu patrão Cinco talentos Então vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Então esse daqui recebeu cinco talentos Ei, esse aqui é o terceiro Vamos ver qual é a pista Aqui, aqui Abra a caixa Para saber quanto ele recebeu Eba Vamos lá Abrir a caixa para saber quanto ele recebeu Ei, vejam Ele recebeu Um talento Ah, já descobrimos Descobrimos Quanto cada um deles recebeu O primeiro recebeu Dois talentos O segundo Cinco talentos E o terceiro Um talento A Bíblia diz Que esse homem distribuiu Esses talentos Conforme a capacidade De cada um E depois que ele fez isso Ele foi viajar Passado aquele longo tempo Que esse homem ia ficar fora Ele voltou E quando ele voltou Ele foi conversar com seus servos E perguntar O que é que eles tinham feito Com o dinheiro dele Com o que ele deixou Para eles guardarem Vamos ver o que cada um fez Vamos lá Vamos investigar Ele chegou E perguntou Para o primeiro O que é que você fez Com o dinheiro Que eu deixei Para você cuidar O primeiro Disse bem assim O senhor Me deixou Com dois talentos Eu trabalhei E multipliquei Esses talentos E agora eu tenho Quatro Olha Que coisa boa Que ele fez Ele trabalhou Ele não foi preguiçoso Então ele tinha dois E ele trabalhou Trabalhou com esses dois Ele ganhou mais dois Ele multiplicou O seu talento Aquele homem disse bem assim Para o empregado dele Servo bom e fiel Você vai ser recompensado Olha que legal Ele ia ganhar uma recompensa Daí ele foi lá para o segundo E disse O que é que você fez Com o meu dinheiro Ele disse bem assim O senhor Me deixou Com cinco talentos Cinco Eu trabalhei E com esses cinco talentos Eu ganhei Mais cinco Então eu tenho Para devolver Para o senhor Dez talentos Uau Vejam Quanto dinheiro Ele devolveu Para o seu patrão Ele também Multiplicou Tinha cinco Ganhou dez O patrão dele Ficou muito contente E disse Servo bom e fiel Você vai ser recompensado Daí ele foi lá para o terceiro Que havia ganhado apenas um E perguntou O que é que você fez Com o talento Com o meu dinheiro Que eu deixei você cuidando Ele disse bem assim É eu sei que o senhor É um homem bravo Um homem severo Um homem rígido E eu fiquei com medo Que as pessoas roubassem o talento Daí eu enterrei ele Daí ele pegou lá de baixo E devolveu apenas um Para aquele Para aquele homem O patrão não ficou Feliz com ele Ele disse Servo mal e preguiçoso Ele não havia feito nada Com aquele dinheiro Os outros trabalharam E multiplicaram Esse daqui não Ele não fez nada Ele enterrou E devolveu apenas um O patrão Disse para ele Você foi mal Você foi preguiçoso Negligente E você não será Recompensado Por causa disso É Essa parábola Jesus nos contou Para ensinar A respeito dos nossos dons Dos nossos talentos Sim O talento O que que é? Veja Eu fiz esse cartaz Para você aprender Melhor sobre isso O talento São o que? São dons São habilidades São coisas que a gente Sabe fazer E Deus colocou isso em nós O que que você sabe fazer Amiguinha? Cantar? E você amiguinho? Orar? Ah, você sabe pintar bem? Ah, você sabe recortar? Ah, você sabe organizar as coisas? Muito bem Isso são dons e talentos Que Deus te deu Mas a pergunta é O que é que você vai fazer Com esses dons e talentos? É Porque hoje nós aprendemos Que você pode trabalhar com eles E multiplicar E o que que é multiplicar? É ganhar mais Então se você tem um dom Uma habilidade Um talento Se você vai trabalhando com ele Na obra de Deus Você vai ganhar mais talentos Então às vezes se você recortava bem Você vai começar a desenhar bem Ou se você canta bem Você vai começar a cantar melhor ainda Porque é isso que a palavra diz Que quando a gente usa Os dons e as habilidades que a gente tem Deus multiplica Mas e esse homem aqui? Ele foi preguiçoso A Bíblia diz que Jesus contou uma história Em que ele era um homem Mal e negligente O que que é negligente? Ele não cuidava das coisas de Deus E ele tinha preguiça de fazer as coisas E daí o que que aconteceu? Ele não multiplicou esse talento dele E por isso ele não recebeu recompensa Esses receberam a recompensa Mas esse não Sabe amiguinho? Sabe amiguinha? Às vezes tem um monte de gente Que nem esse homem aqui Que não faz nada pra Deus Que não evangeliza Que não ajuda na igreja Que não ajuda a professora do Ministério Infantil Por quê? Porque ele tem preguiça Ele chega lá na sala do Ministério Infantil E fica lá Olhando pras paredes Não quer participar de nada Não quer participar do culto infantil É, isso não é bom Isso quer dizer o quê? Que a gente não está sendo bom Que a gente está fazendo uma coisa que é má E que a gente está sendo preguiçoso Por isso a gente não vai receber recompensa A Bíblia diz que esse homem Pegou esse talento Que esse homem havia enterrado E deu pra aquele que havia multiplicado mais Aquele que tinha pego cinco Multiplicou em dez Ele deu mais um E agora ele ficou com onze É, esse homem aqui Ele multiplicou Ele ganhou mais um talento É, que coisa importante Não é verdade? A gente trabalhar na obra de Deus E aí